Vai, 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 vai Abra as pernas faz movimento Abra as pernas faz movimento Abra as pernas faz movimento E vamos começar a roçar Roça, 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 roça E vamos começar a roçar Vai, vai, vai Eu tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Abra as pernas, faz movimento E vamos começar a roçar Roça, 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 roça E vamos começar a roçar